A tarde é quase um pensamento Quase um rio descendo a noite Onde os dias flutuassem com o vento Além das ruas da cidade deste tempo Nas caçadas passam passos Alguns tristinhos, outros rezões Adultos compenetrados, passo apressado São as crianças que fomos Quero andar ainda pelos campos Pelas estradas e milhares As mãos colhendo o eterno espanto O espanto de te querer sempre mais Dança ainda nos meus braços Dança assim a noite inteira Teu olhar e não dá sala E quando fala Diz tudo De outra maneira Hoje é tarde E para os dois A noite Cai na cidade Vamos por ruas diferentes Se embora aos eixinhos Nasçamos na mesma tarde Escarada Ou 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 Ou